A CIDADE NO BRASIL Que o povo de Barão retrata sua identidade e suas maiores características, o amor à cidade e a fibra de quem constrói com suor e sensibilidade um bom futuro para viver, em harmonia com a história e o futuro construído a mil mãos. Barão foi emancipado em 12 de maio de 1988, mas sua história iniciou muito antes, desde a chegada dos colonos imigrantes que desbravaram essas terras ao final do século XIX, até o tempo em que os trilhos do trem passaram a representar o progresso e desenharam um caminho em direção ao Barão de hoje, uma cidade com fortes raízes e de pluralidade cultural, representando um povo acolhedor e hospitaleiro. Acreditando no legado que os antepassados nos deixaram, a administração municipal investe em programas especiais como o projeto Simbolize, onde alunos das escolas aprendem desde cedo o significado dos símbolos municipais, e o projeto Conhecendo o Município, que recebeu certificação de reconhecimento do Prêmio Gestor Público 2015, que visa conhecer e estudar o município nos seus diferentes aspectos, resgatando a sua história. O investimento em segurança também é levado a sério. O município realiza apoio financeiro para pagamento de auxílio moradia da Brigada Militar e Polícia Civil e custeio de combustível, além de repasse permanente aos bombeiros voluntários. Barão é o terceiro município que mais cresceu no Vale do Caí em 2015. O aumento no índice de retorno de ICMS oficial para 2016 é de 7,1%. Com a presença de setores diversificados da economia, a cidade dribla os efeitos da recessão econômica e transcende em um processo de crescimento a passos firmes. A prefeitura investe fortemente na atração de novas indústrias, dando condições de infraestrutura, como aquisição de área de terras no valor de R$ 232 mil, para a criação do Distrito Industrial de Vila Rica, além do permanente investimento nos empreendimentos em todo o território municipal. A educação é a grande prioridade de Barão. Escolas modernas, merenda escolar de qualidade, transporte gratuito, professores com índice curricular diferenciado resultam em um nível educacional acima da média. Em 2015, mais de R$ 70 mil foram investidos em uniformes escolares, oferecendo cidadania e igualdade aos alunos da rede municipal. Seis novas salas de aula junto ao Complexo Carlos Gomes serão finalizadas, um investimento de mais de R$ 1 milhão, além da ampliação da Escola Nicolau Borscheid, com duas novas salas de aula completas e complexo para eventos, um investimento próximo a R$ 400 mil. A tão aguardada Escola de Educação Infantil na linha francesa alta já está em processo licitatório, obra no valor de R$ 1.196.000. Ampliação da EMEI Arco-Íris e antecipação do retorno das férias escolares. O repasse para auxílio de transporte universitário em 2015 irá superar os R$ 260 mil. Construção de quadra coberta padrão do MEC, um investimento de mais de R$ 500 mil para atendimento a toda a população. Aqui é um bom lugar para aprender. Aqui é um bom lugar para viver. Fronteiras Abertas, Cultura à Frente O hino soa como prelúdio do que é visível em Barão. Nunca o investimento em cultura e esporte foi tão evidente como hoje. Realização da Feira do Livro e da Cultura e diversos eventos culturais. Investimentos em projeto como as oficinas comunitárias de música, que atendeu 250 pessoas em 2014. E o projeto de modernização do museu permitirá que esse seja um atrativo turístico e cultural consolidado. Barão também aposta na parceria público-privada. Em 2015 serão repassados cerca de R$ 160 mil a Associação Baronense de Cultura e Desporto, para atividades culturais e esportivas diversas. Mas a cereja do bolo é o inédito projeto Mais Esporte Barão, financiado pela Lei de Incentivo ao Esporte por meio de empresas locais. As diversas modalidades esportivas, como vôlei, futebol e full contact, atendem diretamente cerca de 150 jovens. O município ainda apoia entidades locais com auxílio para ampliação de complexos esportivos nas comunidades. A cidade de Barão planta agora para acolher um futuro sustentável. Pensando nisso, a administração pública investe mais de R$ 450 mil por ano na coleta seletiva de lixo, inclusive no interior. Já a agricultura em Barão segue como base sólida na economia do município, representando 48% do valor adicionado, base para o ICMS. Um resultado que se traduz na diversidade da produção e incentivos como bônus do talão de produtor, programa que proporcionará retorno de R$ 180 mil somente no ano de 2015 ao homem do campo. Criação da nova e moderna Feira do Produtor Rural, um local de maior potencial comercial e infraestrutura padrão. Oferta de programas permanentes e acompanhamento técnico. Grande número de agroindústrias instaladas no município, com especiarias que só Barão sabe produzir. O turismo na cidade de Barão tem despontado como um grande potencial econômico. Com belas paisagens na cidade e interior, o investimento em eventos de qualidade tem atraído grandes contingentes de turistas ao longo do ano. O calendário de eventos tem a festa colonial como grande evento, mas é recheado de tradicionais programações nas comunidades, que movimentam milhares de pessoas anualmente, além do show da virada, oferecendo um espaço atrativo para confraternizar e celebrar a passagem do ano. Para divulgar o que há de melhor na cidade, o município conta com as soberanas municipais, garota gerânio e princesas, barão e baronesa mirins, símbolos vivos de nossa cultura e da nossa beleza. Ao falarmos de obras, é difícil traduzir em poucas palavras o que se fez nos últimos anos. Dentre os destaques, sinalizamos a construção de passeio público na cidade, no valor de R$ 350 mil, manutenção de trevos centrais, além de diversas pavimentações no interior do município, que juntas somam mais de R$ 1 milhão, renovação da frota de veículos, manutenção das estradas vicinais, roçadas, projetos de saneamento e terraplenagens. A saúde na cidade de Barão vai muito bem. Com a implantação de diversos programas, o município amplia ano a ano o acesso digno e excelente aos serviços de saúde. Exemplo disso é o programa Melhoria e Acesso da Qualidade, pontuado com nota máxima pelo Estado. Pioneirismo na informatização do Programa Estratégia Saúde da Família, ampliação no horário de atendimento, implantação do Núcleo de Apoio à Saúde da Família, implantação e modernização do Programa de Saúde Bucal, instalação de academias de ginástica, construção, informatização e modernização de UBSs, como a de Arroio Canoas, já entregue à comunidade, e a construção e ampliação de UBS-Sede, investimentos que superam um milhão de reais. Pacientes referenciados para o Hospital Montenegro, repasse de mais de um milhão de reais para o Hospital São José somente em 2015, repasse do município à APAI no valor aproximado de sete mil e oitocentos reais por mês e oito mil reais mês do Estado. Uma conquista do município. Na assistência social e trabalho, destaca-se a informatização do Programa de Confecção de Carteiras de Trabalho e implantação, depois de muitos anos, do Programa de Confecção de Carteiras de Identidade, composto próprio na cidade. Realização do Programa de Atenção Integral à Família e o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos por meio do CRAS Família Baronense, com a inclusão e manutenção de famílias de baixa renda em programas de transferência de renda e atividades junto a grupo de idosos. Um dos focos da administração municipal foi o alto investimento em infraestrutura, a inauguração do sistema de telefonia e internet fibra ótica de altíssima transmissão em processamento de dados na comunidade de General Neto, oferta de serviços online para atendimento ao cidadão, portal da transparência com acesso completo às contas públicas do município, instalação de novas paradas de ônibus, assinatura de convênio para instalação de seis academias ao ar livre nas comunidades em 2016, instalação de Wi-Fi gratuito na Praça dos Símbolos, instalação de rede municipal de água na linha francesa no valor de R$ 226 mil, investidos com recursos públicos, melhorando diretamente a vida de 500 famílias do município. O futuro está presente em Barão, não é preciso esperar. Aqui se planta, mas a colheita já acontece no dia a dia, em uma parceria entre a administração e a comunidade, perspectivando tempos vindouros, trilhando um caminho construído de forma coletiva. Cidade com olhos voltados para o futuro. Barão, um bom lugar para se viver. Barão, um bom lugar para se viver.